O Conselho Regional de Medicina interditou eticamente o Hospital Regional de Lagarto. A ação é por conta de irregularidades encontradas durante vistorias realizadas naquela unidade nos dias 20, 27 e 29 deste mês. As fotos mostram a situação caótica que se encontrava o hospital durante a fiscalização realizada no dia 20 de maio. Problemas de estrutura, falta de equipamentos, falta de roupas no hospital, bolor nas paredes e tetos, camas enferrujadas. O Conselho Regional de Medicina foi provocado por uma denúncia de falta de médicos. Diante disso, não houve outro jeito senão intervenção ética. A intervenção ética é a proibição dada pelo Conselho Regional de Medicina para que os profissionais médicos atuem em determinada área. No caso, nós fizemos a interdição ética do Hospital de Lagarto. Portanto, os médicos estão proibidos pelo Conselho Regional de Medicina de Sergipe de atenderem novos casos que cheguem àquele hospital, exceto em situação de risco de vida. O Conselho Regional produziu este documento para ser entregue à superintendência do hospital, detalhando as irregularidades e recomendando as providências. Mas os fiscais se depararam com outro problema. O hospital não tem direção geral. A ausência de um diretor técnico médico, que é regido por lei, é essa obrigatoriedade, visto que é a esse diretor técnico que nós nos reportamos para que resolva as situações do hospital. E nos deparamos com uma coisa inédita, que é um hospital daquele porte, referência em toda uma região, que não tinha administração. Ou seja, não tem um superintendente que guie aquele hospital. A intervenção pode ser suspensa a qualquer momento. Só depende de que os gestores do hospital consigam corrigir a situação da escala e a situação da diretoria técnica e as correções que estão indicadas em relatório que foi emitido no dia 20 deste mês. Bom, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde informou que os pacientes que estão internados continuam recebendo atendimento e só os casos de risco de morte vão ser recebidos. Já outras situações devem ser encaminhadas a outras unidades de saúde da região. Sobre a falta de médicos, a assessoria informou que vão ser convocados médicos que trabalham em outras unidades da rede estadual de saúde para fechar as escalas em Lagarto e vão receber por meio de horas extras. Obrigado. Obrigado.